Música Papai Noel oficial chegando, ele vai para a casa dele, a casa dele Papai Noel na fundação indahialense cultura Está chegando o Papai Noel, desejando um Feliz Natal a todos Aí o Papai Noel bastante aplaudido, chegando aqui na Avenida Getúlio Vargas Desejando a todos os indahialenses um Feliz Natal Que coisa bonita, coisa fantástica e emocionante Temos também uma queima de fogos de artifício Vamos olhar para o céu agora Atenção Daqui a pouco começa Vamos olhar para aquele lado Daqui a pouco teremos queima de fogos de artifício O técnico na chave do Papai Noel Na abertura do Natal em Indahial Estou nesse momento O fogo de artifício Para marcar a solenidade e abertura Da 18ª edição do Natal em Indahial Coisa bonita, fantástica Nesse momento Uma queima de fogos de artifício Aqui na praça De fronte De fronte A prefeitura de Indahial Bastante aplaudido Pessoal Comunidade Presigiando Coisa mais linda Samba de palma Minha gente Esse é o Natal Luz Natal Indahial Vamos bater palma Minha gente A grande Marcando A abertura do 18º É edição do Natal Em Indahial Com grande público Aqui na avenida Getúlio Vargas E essa queima de fogos De fronte A prefeitura de Indahial Com a presença Do Papai Noel Chegou o Natal em Indahial JMV TV Transmitindo este grande evento Aqui diretamente de Nael da avenida Getúlio Vargas Vocês estão acompanhando As imagens da queima De fogos e artifício Aqui de fronte A prefeitura De Indahial Depois A festa continua Na fundação Indahialense De cultura É a JMV TV Aqui diretamente de Indahial Turnt練 Dia de Folja É a JMV TV Ativar uty Échìa É Com Vooorscu Hum 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 É Queima É Hum Um Hum Hum O que é isso? 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 O Natal representa a união da família O que é isso? 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 importante, essa participação, essa manifestação da comunidade a um evento tão importante, tão alegre, tão feliz como é o Natal em Indaial.